Vamos com o Muxilink? Deixa eu ver, é a Letícia ou o Evandro? Ao vivo, Evandro Mandadori ou Letícia? Calma que já tá chegando o sinal aqui, o Evandro Mandadori, ele tem informação que vem do distrito de Iguatemi. Ao vivo você com a informação, pois não, Evandro? É isso mesmo, Sal, a gente fala a respeito da morte daquele vigilante de 40 anos que aconteceu nesses últimos dias lá no pequeno distrito de Iguatemi. Ele foi morto, esse homem de 40 anos, o Adalberto dos Santos Gomes, conhecido como Indão, Adalberto dos Santos Gomes, conhecido como Indão, de 40 anos. Ele foi morto no último dia 24 no distrito de Iguatemi, na noite de quinta-feira do último dia 24. E foi uma briga de bar generalizada que aconteceu naquele local, uma pessoa efetuou ali, sacou de uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra o vigilante. E logo depois as pessoas saíram do local e foi um homicídio que a delegacia aqui de Maringá passou a investigar. O que teria acontecido? O motivo era uma das principais perguntas que nós fazíamos para saber por que todo mundo começou a brigar e por que essa pessoa sacou da arma e efetuou diversos disparos. Pois hoje, na delegacia de homicídios de Maringá, o principal suspeito se apresentou com um advogado e ele mencionou que não tinha nenhum atrito com a vítima, que foi uma briga de bar, ocasionada ali no momento, no calor do momento, que fez ele sacar da arma e efetuar diversos disparos. Essa foi a versão apresentada pelo principal suspeito. E que a vítima tem um porte físico muito maior do que a dele, por isso ele precisou ali utilizar a arma de fogo. Essa foi a defesa dele. Nós conversamos com o doutor Diego de Almeida, que trouxe outros detalhes e ressaltou que a briga pode ter começado, Sal. Sabe por quê? Por conta de um jogo de sinuca que estava acontecendo. Olha só o motivo de acordo com o delegado. O doutor Diego de Almeida, ele concedeu uma entrevista para a nossa equipe e nós acompanhamos agora aqui no Balanço Geral. Segundo as informações que nós temos, as pessoas que frequentam lá o bar, elas se conhecem, porque o bar é pequeno, é uma cidade pequena, né? E ao que tudo indica, pelo depoimento que nós já temos, é que pode ter ocorrido ali uma desavença por conta de jogo de bilhar, de sinuca ali, você está entendendo, por causa de uma brincadeira. Então, esse crime realmente foi motivado por uma desavença momentânea que aconteceu lá no local. Nada com histórico, assim, de briga. Não, não, os indícios nada nesse sentido apontam realmente que foi um desentendimento momentâneo ali das circunstâncias do local. Cada dia os motivos mais fúteis, né, Sal? Foi uma briga que aconteceu aí envolvendo algumas pessoas que estavam alcoolizadas e, de acordo ainda com a investigação, a briga não teria sido só entre o principal suspeito e a vítima, que acabou perdendo a vida. Mas, na verdade, outras pessoas que estavam ali também no momento, no estabelecimento, fazendo uso de bebida alcoólica, uma briga mais generalizada. O advogado de defesa desse principal suspeito que se apresentou também deu a versão dos fatos. Nós ouvimos ele e acompanhamos a entrevista agora. Ele relatou que, em decorrência de uma briga que envolveu outras pessoas, a vítima prevalecendo do seu porte físico, ele se sentindo ameaçado, ele agiu em legítima defesa. Estavam alcoolizados, doutor? Ele mencionou isso? O que relatou que ele percebeu que a vítima havia consumido bebida alcoólica, inclusive relatos de outras pessoas que residem no local, disseram que a vítima, em certos momentos, já prevalecia do seu porte físico, tive alguns problemas com outras pessoas também. O motivo em si eles não revelaram? Não, discussão de bar. Não teve uma discussão, não teve um motivo aparente, porque até mesmo o acusado não conhecia a vítima, apenas de vista, algumas vezes, de encontrá-lo no bar, mas não tinha nenhum tipo de passado que relacionasse o fato ao passado. Ele tem porte? Seu cliente tem porte? Por que ele estava com a arma ali? O que consta é que não tinha porte, mas ele utilizava a arma para defesa pessoal, nunca cometeu crime, sou uma pessoa sem qualquer passado criminoso. Está praticamente esclarecido o crime, o delegado vai ouvir mais algumas pessoas ali que estavam durante a briga, estavam no estabelecimento comercial. A arma não foi apresentada, é uma coisa também que a polícia civil ainda deve apurar. O advogado disse que ele, no nervoso ali, perdeu a arma. Foi uma versão apresentada por eles ali durante a apresentação. Mas se apresentou, confessou o crime e também levou ali um motivo, apresentou um motivo também. Crime praticamente esclarecido a respeito dessa morte em Iguatemi, no último dia 24, Sal. Agora o Indão não está aí para se defender, porque acabou morrendo, ele era mesmo segurança, e a briga de bar aconteceu, o rapaz se apresentou, deu a versão dele e agora vai responder pelo crime. Estou vendo você fazer o mochilinho aqui na praça da prefeitura, perto da catedral, e estou de olho na molecada do lado aqui, saindo da escola agora, e estão batendo uma blindada, estão comendo um marmitão ali, estão sentados ali, e a molecada come, irmão. Olha lá, a molecada está saindo da escola agora, ao vivo, mochilinque, né? E olha lá, rapaziadinha que compraram a marmitona lá, deixa o Marreco filmar ali, olha lá. Estamos na televisão aí, molecada, estamos juntos aí. Olha lá, e é na marmitona mesmo, olha lá. Olha lá, vontade de comer um arrozinho com feijão, com ovo e uma bistecona por cima, olha lá. Estamos juntos aí, molecada, é nóis. Morda, vocês não chamam para rachar a blindada com vocês não, hein? Olha lá, aí, aí. A mãe fala assim, come fiando sem chegar em casa. Eles já estão com a marmitona lá, estão firmes lá, olha lá. É uma pratada atrás da outra, hein? Olha, a partir de hoje nós vamos começar a mostrar uma série de reportagens sobre o trânsito de Maringá. O trânsito de Maringá, que é um dever...